Hoje as crianças vão enfrentar o maior medo delas Pois é, a gente perguntou pra eles mais cedo quais são os maiores medos E eles responderam isso Enfrentar o Face Usar de imaginar já dá vontade de chorar O Face é guardião Eu também tenho muito medo do Face Só que vocês veem que a gente enfrenta, vai pra cima E o que será que eles vão fazer Se o Face aparecer na frente deles? O que eu tô achando muito estranho é que a mansão tá muito calma E é que a produção mandou uma mensagem escrito assim Preparem-se Essa mensagem é muito clara, só quer dizer uma coisa O Face vai aparecer E as crianças estão na mansão Agora estão comendo lá fora E a gente tá pensando Será que eles vão ser capazes de enfrentar o seu maior medo? Por que a produção faz isso com eles? Eu tô com medo também Espero que a gente consiga mesmo Se o Face realmente aparecer A gente vai defender eles até o final Malu Gabriel Eu tenho uma coisa pra falar pra vocês O que é, Rafa? O que é, Rafa? A produção falou Vocês vão ter que enfrentar o Face Não, não Sério Calma Eu tô aqui O Luiz também Eu também tô com medo Mas a gente junto A gente consegue A gente consegue Lembra aquela vez que apareceu aqui o Face? Na cabana? É Vocês enfrentaram Vocês enfrentaram Mas, Rafa Tá um pouco tarde demais pra gente ficar fazendo discurso Olha aquilo ali Ele já sabe Ah, não 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 Gente Ai Gente, vamos ter que enfrentar Não, não Tem que fechar a porta, né? Tem que enfrentar É melhor fechar a porta Vem Galera, tá vindo Tá vindo Tá vindo Tá vindo, olha ali Meu Deus do céu, Senhor Meu Deus Ai Ai Tá gueto Mas, olha só Eu não acho que signifique que a gente tá enfrentando Ali, ali, ali Se a gente tá aqui dentro Eu vou pegar Sai, 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 sai Eu vou precisar fazer uma coisa O que que tu vai fazer? Eu vou abrir e jogar eles lá Não, não Não As crianças, Rafa Rafa Rafa, ela Rafa, Rafa Rafa, Rafa Rafa, Rafa 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 Não fechou, Rafa Rafa Ah Trampou Ali Foi embora Tá indo embora Tá indo embora Tá indo embora Tá indo embora Vamos pê-lo na cozinha Vai, tá por trás Vai, tá por trás Vai, tá por trás Vai, tá por trás Protege 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 Vai, vai, vai Vamos pê-la cozinha Cadê? Ali Ele tá aqui Ele tá aqui Tranquilo Calma, vamos abrir a janela aqui Abre, abre Aqui que é a abri-la Aqui que é a abri-la Calma Vamos abrir Meu Deus, eu não acredito Gente Eu não sei vocês Mas eu Meu Deus, ele tá abrindo junto com a janela Eu vi dois Eu vi dois Você viu dois? Eu vi dois Você tá mentindo rápido, só viram? Eu vi dois Não Eu vi dois Passou pra lá, é sério Eu vi dois Gente, gente, seguinte Eu tenho um plano Vamos prédio de peça Vamos prédio de peça Vamos prédio de peça Fecha a porta É o seguinte A gente tem que ir apampando pra enfrentar o face É Tá O que a gente pode fazer? Eu acho que uma coisa que ajuda a espantar o face é água Mas não pode ser aqui na cozinha Tem que ser fora da casa Tem que ser fora da casa Vamos jogar na piscina Vamos jogar na piscina A gente pode jogar na piscina Mas tem que isso daqui é uma borra, Rafa Será que não tem alguma coisa fora da piscina? Não, os meus temperos não Eles estão em perfeitos, estados em conservação Já pensou a gente pegando e jogando Já pensou a gente jogando ketchup no peitinho Vai sujar toda a roupa Isso é muito bom Tem uma coisa aqui que talvez vocês não usem Eu achei que tinha ganho É uma careca favorita, não pode tocar Mano, se sujar a roupa dele, não vai poder usar de novo Ou seja, ele não vai vir mais Ele vai ficar um pince marcado Olha, ele tá lindo E tem outro, tem outro, eu vi com certeza Eu vi, eu vi, gente Vocês precisam acreditar Olha pra mim Vocês precisam acreditar em mim Eu falei pra vocês aquela história do manequim Que eu vi mexer E agora eu vi outro face Ninguém tá acreditando Tem o Luiz que tá acreditando Mas eu vi Fecha a porta, gente Fecha a porta, fecha a porta Fecha, Gabriel, rápido Corre, corre Corre, corre Fecha a porta Meu Deus Meu Deus O que é aquilo? Volta, volta, galera Volta O guardião É o guardião E agora? Fecha Fecha Eu falei do lado E agora? Meu Deus Meu Deus do céu Eu tô com medo Eu tô com medo E agora? As crianças estão com medo Vamos, galera, corre Corre, galera, vem Corre, esqueça de novo Ninguém acreditou em mim Eu falei que eu tinha visto outro Ninguém acreditou em mim A gente precisa manter a calma O Fecha quer fazer isso com a gente Ele quer desestabilizar Por que tá acontecendo, Felipe? Rápido Calma, fica aí Eu vou ver se ele foi embora Fica aí Fica, fica, fica Fica, fica Vem cá Não, calma Deixa eu levar a câmera Deixa eu levar a câmera Deixa eu levar a câmera Galera, fica aí Que eu vou ver se ele foi embora Gente, o guardião apareceu E eles estão enfrentando o maior medo Sério, tá muito sinistro Eu também tô com medo Mas eu acho que Eu acho que o guardião Foi embora Eu vi ele passando Galera Eu rodei a casa toda Ele foi embora Não vi nenhum filho Entra, Fio Eu acho que a gente não pode mais sair daqui A gente vai ter que passar a noite aqui Não, eu vou dar a casinha Fica aí Tá Face guardião Face guardião Face guardião Gente, ele sumiu Sumiu Não sei onde ele tá Eu não sei se ele foi embora Ou se ele tá escondido E agora? A casinha tá limpa A casinha tá limpa É melhor a gente ficar aqui um tempo Mãe, mamãe, eu tô muito mal Eu não quis buscar o Jumatela Eu acho que ele já pode sair daqui Tá, e a gente vai pra lá Vamos pra casinha A casinha tá livre A casinha tá livre E tem senha Na casinha tem senha A gente pega e tranca a porta A gente vem pra casinha e tranca a porta Rápido Não tem face aqui Rápido, vem, vem, trá Rápido A gente só tem que ver O que a gente vê Fecha os olhos Tem que ser rápido, calma Espera lá Fecha os olhos Tá vendo face aqui? Não tem face Não tem Vai pra casinha rápido Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai pra casinha Vai, 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 vai Meu Deus Ali 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 A porta, Rafa Fecha Fecha a porta Aaaaaah Tranquei Tranquei Gente, todo mundo pega alguma coisa pra bater Minha bolsa é pesada Pega alguma coisa Pega alguma coisa Pega alguma coisa pra proteger Minha bolsa é pesada Pega alguma coisa pra proteger Rápido Minha bolsa tá aberta ali Gente, a minha bolsa é aqui Eu me feri Eu me feri Eu bati o meu dedo Não dá pra enfrentar Felipe, tá forte Tá forte Não, não tem aqui Eu acho que vocês conseguiram Eu acho que vocês conseguiram, gente O guardião e o Face Junto, os dois, tá bom Tá, eu sou o guardião Então aqui na casinha Eu acho que eu sou o guardião Abre aí pra ver se tem algum Eu não quero abrir Eu não vou abrir Não vou abrir Não vou abrir Gente, eu acho que ele tá dando emoção Bom, galera Eu acho que as crianças conseguiram O Face voltou Agora Agora o Face tá Cadê, cadê? Olha aqui, ó Minha mochila tá pesada Pra você saber Ah Ai É verdade, ó É muito estranho Olha isso, gente Ele nunca apareceu no canal É bizarro, é bizarro demais Mas que bem Mas que bem Que quando tem Face novo Tem roupa nova E não tá de roupa nova É verdade Não tá de roupa nova Oi, roupa da mochila É verdade É o Face marcado Tá, tá tudo bem Agora Tá tudo bem Agora é só todo mundo ficar aqui na casinha A gente passar a noite aqui E as crianças enfrentaram o maior medo delas Que é o Face E o Guardião E o Guardião Os dois no mesmo dia E conseguiram superar É isso aí, galera Agora é só a gente ficar aqui E vai ficar tudo bem É isso, galera Deixa muito like E se inscreve no canal E até o próximo vídeo Tchau E se inscreve no canal 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 E aí